E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E agora, continuando a nossa bate-papo, né? Não posso falar que é uma aula, eu gosto de falar que é um bate-papo sobre Instagram. Então, se você quer mais dicas pro seu varejo, pro seu negócio, pra utilizar na sua venda online, pra trazer o seu cliente, então fica aqui comigo. E antes, não esquece de dar o seu like aqui embaixo se você gostar e de se inscrever, porque o YouTube notifica pessoas que têm essas ações de comentar, de se inscrever, tá? E todo vídeo meu, eu quero que você comente sobre coisas que têm a ver com o vídeo. Então, se você já faz alguma ação dessa, se deu resultado pra ti, se não deu resultado pra você, se você teve dificuldade em fazer ou não, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, que é bem interessante. Pode deixar teu Instagram aqui pra gente dar uma olhada depois, ver como é que tá, bater um papo sobre isso. Então, aqui embaixo, você pode comentar aí embaixo do vídeo e deixar essas informações. Mas vamos ao negócio interessante. As vendas, tá? Vendas que você pode fazer via Instagram. Aliás, minhas postagens vão ser só de vendas. Não, intercale isso, tá? Eu tenho visto muita pessoa recebendo depoimento dos clientes, então ele estimula isso e fala, ó, faz um vídeo no Instagram e marca a minha empresa. E aí depois ele reposta isso. Isso é bem legal. Quando você transforma a sua conta numa conta comercial ali, você tem direito a colocar destaques. Quando você entra num perfil do Instagram, você vai ver aquelas bolinhas em cima do perfil. Então, ali são destaques. Digamos que você tem um destaque que são depoimentos dos clientes. Se não me engano, você pode colocar até 100 destaques dentro de um único destaque. Então, imagina você ter uma sequência de fotos de clientes satisfeitos, você ter uma sequência de depoimentos dos clientes ali dentro dos stories deles, né? Lembrando que ele vai fazer vídeos curtos, mas já serve, já é legal. Você vai dando autoridade, qualidade. Pessoas falando da qualidade do seu produto, pessoas falando da qualidade do seu atendimento. Então, você pode utilizar isso de forma muito forte. Você pode pegar vários depoimentos compilados e no final do ano fazer postagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Você pode pegar várias postagens e fazer, se for pertinente ao seu público, fazer postagens com seus clientes mesmo de Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, Dia da Criança. Então, você consegue criar esse engajamento aí. Você tem que identificar o que engaja o seu público, o que faz o seu público comentar, o que faz o seu público curtir, o que faz o seu público visualizar, tá? Então, isso é importante também, tá? Você ter essa noção do que está trazendo maior engajamento para você direcionar o que você vai efetivamente trazer. Agora, vendas mesmo também. Ali, eu estou com um produto encalhado, digamos que esse produto aqui está lá parado e ele não sai. Eu tenho uma última peça que ficou de uma coleção, é uma última peça que ficou de um fornecedor. Esse produto está ali. Use essa escassez. Você pode fazer um post como última peça, super promoção, acabando com o estoque, algo nesse sentido. Isso vai trazer, só que ela tem que ser real, né? Não pode ser última peça e todo mundo que comenta, você colocar, não, me chame direto, me chame direto, me chame direto, me chame direto. Então, você já pode fazer já a chamada para ação na descrição, tá? Você já pode colocar preço quando você for fazer essa ação. Ali, eu vou usar preço sempre na minha postagem? Depende. Se você quer testar um produto para saber se esse produto vai vender ou não, não use preço ali. Você pode deixar sem preço para ver se a pessoa vai te procurar e se vai criar essa necessidade. É um produto que a pessoa quer e é interessante para ela. Se você quer já fazer a venda, já é um produto que você já tem, já deixa o preço, tá? Coloca o preço para a pessoa já ver aquele valor e ela já comprar de você. Então, utilize essa estratégia. Dar escassez é muito legal, muito legal mesmo e gera necessidade da pessoa comprar. Uma outra questão muito interessante, muito interessante é você criar um relacionamento com o seu cliente. Muita gente fala, Lê, como que eu vou criar um relacionamento com um cliente que vem de marketplace? Como que eu vou criar um relacionamento com um cliente que eu nem falo com ele? Então, você vai começar a falar com o seu cliente, você vai começar a falar com ele via WhatsApp, por exemplo, e você vai ter ali, por exemplo, acompanha o nosso Instagram para você ver mais modelos, olha que legal que saiu no nosso Instagram, ou até mesmo, tipo, pensa num stories da pessoa, você está embalando o produto daquela pessoa e aí você faz um stories dizendo, olha fulana, seu produto já está a caminho, cobre o endereço ali, e aí você fala na mensagem do WhatsApp para a pessoa, fala, olha fiz uma postagem hoje do seu produto sendo enviado, acompanha lá no Instagram, é lógico, eu vendo produtos eróticos, toma cuidado, né? Você não vai expor o nome da pessoa, né? Olha, Robertinho, está chegando aí o teu... Então, toma cuidado com isso, mas a maioria dos nichos isso vai servir. Imagina você como comprador, acabou de comprar, está recebendo uma... Olha lá, fiz um post para você sobre a sua encomenda que está saindo. Pô, legal, e aí automaticamente essa pessoa vai seguir o teu perfil. Não faça um perfil privado, se você tem um negócio, não faz perfil privado. Ah, mas o concorrente vai me copiar. Você acha que ele vai vir do Instagram dele te seguir, se ele quiser ver o que você está fazendo? Não, ele já vai vir, ele já vai conseguir ver. Você não vai conseguir se ocultar, ficar escondido ali dentro do... Não, não dá, tá? Não tem como isso. Então, já deixa o perfil aberto, a pessoa veio, seguiu e já está lá dentro, tá? Outra dica interessante, use hashtags. Quando você entra para pesquisar alguma coisa lá no Instagram, aqui, deixa eu abrir o meu Instagram, ou Instagram, ou o que vocês quiserem chamar, não tem problema. Aqui, esse botãozinho de pesquisar aqui, você coloca hashtags aqui em cima, tá vendo? Então, você coloca hashtags, ah, digamos que eu venha da coisa de pet, ó. Você vai colocar aqui, por exemplo, você vai colocar pet. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei pet shop, ele vem sugestões de pessoas, tá? De fotos que utilizaram a hashtag pet shop. Então, se você usa para moda, se você usa para militar, se você usa... Cara, coloque o hashtag. É muito, muito, muito forte isso. E você vai trazer seguidores que não tinha, que não existiam dentro do seu negócio. Então, utilize as hashtags corretas, que sejam pertinentes ao produto, para você aparecer junto com essas hashtags. Pesquise aí as hashtags mais utilizadas pelo seu segmento, que fazem mais sentido para o seu negócio. Então, você vai trazer um público legal utilizando a hashtag. A hashtag, inclusive, serve para você procurar fornecedores. Então, se você tem um atacado, lembre de utilizar a palavra atacado na hashtag, que vai ter gente que vai procurar. Mas você também pode procurar como hashtag distribuidor de alguma coisa, hashtag distribuidor da sociedade, hashtag distribuidor de moda, hashtag distribuidor de roupa, hashtag distribuidor de acessórios, hashtag distribuidor automotivo, hashtag atacado. Então, faça essa pesquisa dentro do Instagram ali. Você vai encontrar vários, várias, várias pessoas que trazem o hashtag atacado, hashtag distribuidor, e você vai encontrar fornecedores também. Ou você vai ver como que os seus concorrentes fazem na maneira do atacado, como que você vai usar isso, tá? Então, utilize. E essa forma do hashtag, você pode utilizar até no Google. Se você colocar lá, Instagram atacado e na cidade tal, ou Instagram atacado de tal coisa, ele vai trazer essas pessoas que utilizam o termo atacado no seu nome. Então, você vai encontrar fornecedores, tá? Um outro ponto, finalização da compra. Lê, como que o meu cliente finaliza a compra? Aí você vai identificar a melhor forma comercial pra fazer isso. Então, meu ponto de vista, tá? Você vai se configurar lá e fazer uma conta no Moip, no PagSeguro, na EAP, ou utilizar a tua conta do Mercado Pago, não tem problema nenhum. Você consegue gerar links, mandar links pro e-mail da pessoa, pra pessoa fazer o pagamento. Então, isso é uma forma de já receber. Digamos que você tenha uma condição. Pô, Alê, eu tenho uma condição aqui que não tá tão interessante eu jogar pra minha loja ou jogar pro Mercado Livre da Vida. Então, eu tenho lá sete mangos de entrega. Eu consigo dar frete grátis se o cara pagar no meu meio de pagamento. Então, você vai e manda um meio de pagamento seu mesmo. Agora, se a pessoa te perguntar, às vezes, ah, você tem anúncio no Mercado Livre, ou você não tem tanta... Você sentir que a pessoa tá com um pouco de medo de comprar, pode mandar um anúncio no Mercado Livre. Às vezes, mandar um produto seu lá dentro da B2W, se você for by Box Única, dentro do Magazine Luiza, dentro do Carrefour. Algo que vá usar o peso dessa marca pra você converter essa venda. Então, você também pode fazer isso. Ah, Alê, eu pago comissão? Sim, então, veja certinho se vai compensar você mandar pra lá. Mas a pessoa tá com medo. Ela não vai comprar, às vezes, se você mandar um meio de pagamento teu. Ah, pô, a pessoa tá super tranquila, aceitou fazer até depósito pra ganhar desconto. Sem problema nenhum. Vai lá e faça por desconto. Então, isso... Ah, como que você dá essa confiança? No Instagram, ali, depoimentos dos seus clientes, mostrando essas situações do dia a dia. Olha, fulano, sua encomenda tá saindo. Olha que bacana, teu negócio tá voando aqui, já deu certo. Pô, pedidinho de meia hora atrás, ó, aqui já tá sendo postado. Então, você trazer essa segurança nos seus stories, na sua postagem, são muito interessantes. Tá bom? Então, mais uma vez, pra não alongar, eu vou encerrando por aqui, lembrando você que todos os dias de segunda a sexta-feira, eu faço lives ao meio-dia no meu Instagram, arroba Levenogueira A. Alexandre Nogueira, você vai ver uma foto que eu tô fazendo assim, ó. Então, tá aqui embaixo do vídeo também, o meu Instagram, pra você poder seguir. E dia 27 de outubro, Profissão E-Commerce Conference. Então, não fica de fora do nosso grande evento. Alexandre Nogueira, Alex Moro e Gilmar Teobaldi, tá? Então, não fique de fora, o link tá aqui embaixo. Vem participar do nosso evento, vai ser algo mágico. O nosso primeiro evento que a gente quer fazer, muito diferente de tudo que você já viu. Um grande abraço. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo, e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.